Hey, yeah, yeah, mm-hmm, music, yeah, hey, yeah NB Music, pro amor E foi assim Meu som, calma que ainda não tô pronta pra ti Só esperança, desde a esperança que essa miúda me fez sentir Eu não entendo como é que ela me entrou na cabeça E eu bem burro, pango, tava aqui a esperar Depois aparece que outro nigga, mas que cena é essa? Mas não há volta, nem consigo olhar pra ti Não, não encosta, nem me toca Já nem sei o que eu tô a sentir E o pior disso tudo é que ainda te quero aqui Também não tô a entender Yeah, yeah Não percebes Ai, eu vou-te dar o que me pedes Eu vou-me afastar para que tu vivas de ilusões com esse drag Vem em frente, tu consegues Mas quando te arrependes, baby, não volta mais Nem és mulher pra te mentir E ainda assim tu queres mentir Pra quê? Tu deves estar-me a confundir Só tentaste-me gerir e me diga Depois ou nem é que é cão, né? Me responde Depois ou nem é que é mau, né? Mas não há volta Nem consigo olhar pra ti Não, não encosta Nem me toca Já nem sei o que eu tô a sentir E o pior disso tudo é que ainda te quero aqui Também não tô a entender Yeah, yeah Não percebes Ai, eu vou-te dar o que me pedes Eu vou-me afastar para que tu vivas de ilusões com esse drag Vem em frente, tu consegues Mas quando te arrependes, baby, não volta mais Ai, cede, 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 Ai, eu vou-te dar o que me pedes Eu vou-me afastar para que tu vivas de ilusões com esse drag Vá em frente, tu consegues Mas quando te arrependes, baby, não volta mais N.B. Music Mas quando te arrependes, baby, não volta mais